Falar sobre meditação e a ferramenta da meditação, ela é bastante expansiva. Então eu trouxe um conteúdo bem especial que eu vou compartilhar aqui com vocês, que vai fazer todo sentido para deixar vocês mais conscientes e principalmente à vontade. Tirar muitas vezes aqueles equívocos sobre a meditação e também eu vou ensinar uma técnica para libertar vocês da ansiedade, da insônia e daqueles pensamentos perturbadores, daquela tagarelice mental. Quem é aqui que já sofreu de tagarelice mental? Eu acredito que em algum momento da nossa vida todos nós passamos por isso. E eu estou trazendo essa técnica porque foi essa técnica que eu usei. São técnicas que também me ajudaram a me libertar da ansiedade, da insônia, porque em algum momento da minha vida eu também passei por momentos bem desafiadores. E quando eu aprendi essas técnicas, essas práticas, fez toda a diferença na minha vida. As práticas, elas são naturais. E a gente sabe que a meditação, ela é a última tendência de cura mundial. E ela chegou para mim exatamente no momento ao qual eu ultrapassei o meu limite como ser humano. Olha só. Eu entrei numa crise de estresse muito grande pela soma de tarefas e responsabilidades que eu tinha na época. E acabei desenvolvendo uma doença. Olha só. E a meditação, ela me ajudou. Porque na época eu ainda descobri que eu estava grávida do Miguel. Então eu não podia tomar remédios. E foi onde as práticas meditativas me ajudaram muito nesse processo. E é o que eu amo ensinar. Porque deu certo para mim. Está dando certo para muitas pessoas. E se você se abrir, se permitir e me der a oportunidade, eu posso te ajudar a te ensinar também essa técnica. Que ela é tão maravilhosa. Ela é tão eficaz. Mas para isso a gente precisa de quê? De um passo a passo de disciplina, né gente? Às vezes a gente acha que, ah, eu vou meditar um dia, não vou meditar mais. Eu vou meditar pelo planeta, não vou meditar mais. A meditação, ela não funciona dessa forma. A meditação, ela é uma ferramenta muito, muito assim. Mas muito poderosa mesmo. Que muitos sábios, muitos mestres, muitos cientistas e inventores usam a prática da meditação para receber a iluminação. Olha só. E já é comprovado. Então ela já é inclusa, né? Nos tratamentos médicos. No entanto que eu recebi a indicação da minha médica neurologista para eu buscar essa prática. E foi aqui que eu comecei a aprender. Então já tem estudos que comprovam que a prática da meditação ela é muito eficiente para pessoas que têm problemas de estresse, ansiedades. Pessoas que estão fazendo a preparação pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. Ela ajuda pra caramba em todos esses sentidos. Só que assim, gente, muita gente me pergunta, Michelle, como é que eu posso fazer para meditar? Porque eu não sei meditar, né? Meditar às vezes é um desafio. Porque tem muitos conceitos aqui e visões equivocadas. E a gente sabe que a vida frenética das grandes cidades geram esse nível de estresse muito alto. Níveis de cortisol, adrenalina, trazendo aquele desequilíbrio energético. As cobranças, as metas que a gente tem que bater. As contas que a gente tem que pagar. As personalidades que a gente tem que lidar. Então assim, a gente está sempre dando, né? Nesse mundo de adversidades. E com a prática da meditação diária, com disciplina, manutenção, a gente consegue fazer isso. Quando a gente não entende, quando a gente não está consciente sobre a energia que a gente está gerando, a gente é como um carro desgovernado. A gente vai batendo em tudo, atropelando tudo, e lá na frente a gente sai machucado. E é isso que a gente quer? Não, né, gente? Mas, quando a gente não está consciente, é isso que acontece. Vamos para a técnica? Vou ensinar uma técnica super bacana, porque a palavra concentração, ela tem uma energia de obrigação. E aí, quanto mais a gente tenta se concentrar, menos a gente se concentra. E eu vou ensinar uma técnica muito bacana aqui para ajudar vocês a entender como é que a gente faz para meditar. Vocês vão pegar qualquer objeto. Pega esse objeto de forma mecânica. Eu peguei essa caneca. Peguei e soltei. Solta. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai olhar para as nossas duas mãos, tá? E eu vou pedir para vocês observarem o que vocês veem aí nas mãos de vocês, tá? O que vocês veem? Qual é a cor da mão de vocês? O que elas têm, né? A cor das minhas mãos aqui está rosada. As minhas mãos, elas têm linhas, né? O que mais que tem aí nas mãos de vocês? Vai observando. O que mais que tem? Ah, e as minhas mãos têm veinhas, né? Micro veias. O que mais que tem nas mãos? Que vocês podem observar, elas se movimentam, né? O que mais? Tá áspera? Tá macia? Ah, minha mão tá macia. Tá quentinha? Tá fria? Como é que tá as mãos, né? Como é que tá as mãos de vocês? Hã? Então vai lá, sente a mão, né? Como é que tá? Tá calor, tá frio, né? E vai observando. Agora vira as mãos, né? Observe o outro lado. Como é que é a textura, né? A minha textura é mais fina. Aqui eu vejo a saliência das minhas veias. Vejo que ela tem também linhas, né? Linhas, expressões, né? A gente vai... A idade vai chegando, né? As linhas vão ficando mais expressivas, né? As linhas da maturidade. Ah, as linhas estão pintadas, né? Tá saindo um esmortizinho aqui, né? Observaram as mãos? Observaram? Legal. Agora eu vou pedir pra vocês pegarem aquele objeto. Aquele objeto que vocês separaram. Peguem o objeto e façam a mesma coisa. Vai lá e observa o objeto. Como é que ele é? Ele é leve, ele é pesado. Olha, a minha caneca é pesadinha. Qual é a cor? Qual é a textura? Ela tem uma cor de... Uma cor bege. A textura é lisa, né? Ela tem uma alcinha aqui com duas cores diferentes. Então vai observando. Observa o objeto de vocês, tá? Observa. Ela tem mais escritas aqui, né? Vai observando tudo que vocês puderem observar. Vira, né? Não vou virar muito porque eu tenho um chazinho aqui dentro. Vai observando como é que é aqui embaixo, né? Se é áspero, se é liso. Então observa esse objeto de vocês, ok? Observaram? Beleza. Agora, pode soltar o objeto. Veio algum pensamento a não ser a observação do objeto ou das mãos? Vocês pensaram no cachorro lá da rua? No que vocês têm que fazer no outro dia? Alguém pensou em outra coisa? Ou só observaram o que vocês estavam fazendo aqui? Falem pra mim aqui nos comentários, por favor, que eu quero saber. Vamos lá. Alguém sentiu? Alguém foi atacado por algum pensamento? Ou só relaxou e observou? Ó, a Angela disse que só observei. Muito bem. Quem mais, gente, que só observou? Quem mais aqui, ó? Preta, amaral. Eu não pensei em nada. Olha só que legal, né? Quem mais? Vamos colocando. Vocês viram como é fácil meditar, gente? Essa é uma técnica, tá? Então, quando vocês se colocarem na meditação, o que é a meditação? Relaxar e observar sem julgar. Três regrinhas, tá? Então, vocês não precisam forçar a concentração. Ó, Silvana, só relaxei. Olha que legal, muito bem. Então, isso é meditar, tá, gente? Então, assim, essa é a primeira técnica que eu quis apresentar pra vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até amanhã. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.